Hoje eu saí de casa com a gana de conversar Levo a palavra de Deus, ela vai te libertar Bate palma no vizinho, você tem que me escutar Pois Jesus está comigo, tua história quer mudar Ou de casa ou de fora, vem agora já pra cá Escuta a palavra de Deus, ela vai te libertar Ou de casa ou de fora, vem agora já pra cá Escuta a palavra de Deus, ela vai te libertar Eu não tinha Jesus, minha vida era vazia Eu só via o desespero quando caía tardinha Eu abria os armários, as latas estavam vazias Hoje Jesus está comigo, restaurador de família Ou de casa ou de fora, vem agora já pra cá Escuta a palavra de Deus, ela vai te libertar Ou de casa ou de fora, vem agora já pra cá Escuta a palavra de Deus, ela vai te libertar Ah, tem muito homem machão aí que diz que não chora, pastor Ah, mas eu vou explicar nesse verso agora que vai haver homem chorão Dizem que homem não chora, isso é coisa de machão Mas quando ele voltar vai ter um monte de chorão Vão querer mamar deitado, se fazendo de leitão Ou de casa ou de fora, vem agora já pra cá Escuta a palavra de Deus, ela vai te libertar Ou de casa ou de fora, vem agora já pra cá Escuta a palavra de Deus, ela vai te libertar